Oi, oi, gente! Chega chegando! Dia 31 de dezembro e o meu, o seu, tudo de bom, está no ar. Último dia do ano, hein, gente? Gente, nossa, eu estava aqui já pensando, passando um filme na minha cabeça do que foi 2020 e a gente, né, realmente agradece a Deus por tudo, pela saúde, pela família, eu agradeço por você, a sua companhia, estou com muita gratidão, eu estou emocionada também porque, assim, não foi fácil, mas a gente conseguiu e estamos aqui, firmes e fortes. Obrigada demais pela companhia de vocês durante todo 2020 e que venha 2021 com muita força. Obrigada, Guiné, obrigada, Mel, que meus amigos de todos os dias, pessoal aí, ó, pessoal aí de cima, obrigada de coração, tá? Todo mundo da TV Ponta Verde, né, nossos amigos especiais. E chega chegando, tá? Deixa eu dar um bom dia também a ela. Baby Luke, cadê você, maravilhosa? Oi! Amiga, gostou do meu look de fim de ano? Sim, realmente. Olha, daqui a pouco tem uma pessoa aqui especial pra você, viu? Vou nem falar quem é. Minha Zé Nicórdia. Gostou do look? Nem mostra, né, Guiné? O look da garota? Ó, que linda. Mel, que vai, Mel, que por favor, amigo. Né, até porque 2021 tá aí e eu preciso de um grande amor, viu? É ou não é, Lu? E a nossa, tu arrasa tanto, não é? Ô, gente, olha, vamos começar hoje no Tudo de Bom. Sabe o que é que tem? Previsões pra 2021 com ela, Luane Macario, que é terapeuta holística. Mas, acima de tudo, ela é nossa parceira, parceira do Tudo de Bom. Oi, Lu, dá um tchauzinho aí pra câmera. Maravilhosa. Gente, feliz 2021, né? Já, já, estamos num clima de felicidade pra 2021. Olha, e hoje tinha que ter o quê, gente? Tem o giro da web daqui a pouquinho, tá? Tem muito mais. Mas antes, eu vou convidar vocês que estão nos acompanhando pra acompanhar junto comigo. É o seguinte, a instalação, né, de tendas e o aluguel de cadeiras na Orla de Maceió estão proibidos, né? A gente tem que trazer esse assunto. Estão proibidos pela Prefeitura neste Réveillon. A Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social vai fiscalizar as praias durante toda madrugada, hein, gente? Então, se liga. Tudo isso pra evitar o quê? Aglomerações. Tem reportagem, vamos ver. Lidiane veio de Goiânia passar o Réveillon em Maceió e ficou triste em saber que não teria fogos na Orla por causa da Covid-19. A gente tá pensando em ir por interior ou então passar aqui e descer na Orla, porque como não vai ter os fogos, aí a gente tá meio perdido, né? Mas vamos ver no que vai dar, porque a gente agora tá meio sem compromisso, sem o que fazer, né? Sem rumo. Sem rumo, né? Porque não tem os fogos, mas a gente vê, a gente tava bem ansioso pra ver, mas... Clara veio curtir a praia durante o dia e também não tem programação certa pra hoje à noite. A gente vai ficar por aqui e ver se no hotel vai ter alguma festinha, alguma coisa bacana. Se tiver, a gente vai curtir no hotel mesmo. Se não, a gente vê o que pode fazer hoje à noite. Kátia queria trazer os parentes que vieram de Pernambuco pra Orla, mas vai ter que passar a virada em casa. Muito triste, tô recebendo minha família de Recife e vou ter que passar em casa com eles. Você queria trazer o pessoal pra Orla? Ia sim, né? Na época, se pudesse, né? Se não tivesse esse problema do coronavírus. Porque é muito lindo aqui a queimagem dos fogos. E eu queria muito que elas assistissem, né? Mas infelizmente não deu pra eles virem os anos passados e a gente veio esse mês, mas infelizmente não deu certo. A proibição da instalação de tendas e aluguel de cadeiras na Orla de Maceió pegou os ambulantes de surpresa. Flávia diz que no ano passado vendeu 300 acarajés na virada. Ela ficou chateada ao saber que não poderia trabalhar nesse Réveillon. Achei um absurdo e devia, pelo menos, avisar antes, né? E não só um dia, porque teve gente que já se preparou, alugou cadeira, mesa, comprou material. Eu mesmo fiquei morrendo de medo. Aí por isso que eu não comprei. Mas se eu tivesse a decisão de comprar o material da carajé e tudo, eu ia perder o material todinho. Antônio iria trabalhar pela primeira vez nesse ano novo. Mas teve que mudar de planos por causa da exigência da prefeitura. Essa decisão vai prejudicar o senhor? Quer dizer, todos os ambulantes que estão precisando, passou quase um ano, né? Tudo parado e quando pegou uns quatro meses aí pra trabalhar, aí ele foi fazer a pronta outra, né? O fiscal veio aqui e disse, olha, seis horas, vocês fecham, que vai ter a realização, vai passar. Se tiver, ele reboca. Recolhe o carrinho? Recolhe. E a mercadoria também? Tudo que tiver. É isso aí. Então pra não correr o risco, o senhor vai deixar de vender às seis da tarde? Vai pagar multa, né? O pessoal vai levar prejuízo. Eu tenho que seguir a rega dele, porque se eu deixar, aí ela vai buscar o carro lá, paga uma multa, tudo. Uma multa, quanto é que vai ser? Vai ser um dinheiro de uma semana que ela lucrou. Aí pesa mais no bolso do que fechar mais cedo, né? Exato. Dona Célia vende sacolé na orla. Sabe que ganharia um bom dinheirinho hoje à noite. Mas entende a proibição, porque está preocupada com a saúde dela e dos outros. Eu achei que eles fizeram um trabalho certo, então de parabéns. Porque tudo bem, eles precisam trabalhar, mas só que a gente tem que ter amor também em nossas vidas, que a pandemia ela está matando. Não é brincadeira, tem muita gente que não acredita, né? Só que eu acredito em aquelas que estão com as pessoas no leite do hospital. Agora mesmo, quantas pessoas não tem morrendo no leite do hospital, não é verdade? A fiscalização vai ser feita pela Guarda Municipal durante toda a madrugada, com apoio da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária. A Secretaria de Segurança Comunitária alerta para quem descumprir a determinação municipal. O cidadão poderá ir para a orla, caso ele queira, por conta e risco. Já estão avisados os ambulantes, devidamente conscientizados, de que a comercialização poderá ser efetivada até as 18 horas do dia 31. Então, com isso, a gente espera que a população, de forma consciente, permaneça em suas casas e fique num réveillon seguro. O descumprimento, caso seja algum material que a gente encontre de forma irregular, ele vai ser apreendido. Então, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária também estarão fazendo fiscalizações com relação a aglomerações. O período de fiscalização, a partir de que horas começa, indo até que horas, como se dará? A fiscalização vai ser contínua, começará pela manhã e se estenderá por todo o dia 31. Olha aí, gente, vai ter fiscalização, hein? Então, para evitar, né, constrangimentos, para não atrapalhar seu réveillon, mantenha aí, vamos andar na linha, seguir bem a risca, tá certo? Roda aí nosso giro da web, que tem tanto babado e eu quero contar tudo para você. Olha, falando em réveillon, né, vamos ver os famosos que escolheram Alagoas para passar a virada, a grande virada de 2020 para 2021. Ele já, né, vem sempre, ele já é meio que alagoano. Henrique Castelli, já coloca na tela, gente. Glória Pires, está em São Miguel dos Milagres, com o marido Orlando, ó, já está na telinha. Ele sempre vem também aqui para Alagoas, né, os filhos Antônia, Ana e Bento. Quem também? O Paulo, Tami Miranda, né, com a esposa, o Tami, Andressa. Olha, já estão aí, ó, causando nas praias. Que lindo, baby. Muitos famosos em Alagoas, hein? Destino certo. Além disso, gente, vamos fazer uma retrô? Uma retrospectiva? Olha, aqui no giro da web, você vai ver agora. Teve tantas gravidinhas esse ano, né, no mundo das famosas, e não foi nada simples, né, para elas engravidar, passando por essa turbulência que foi 2020. Coloca aí a foto da primeira gravidíssima, que já teve neném, inclusive a Katy Perry. A cantora revelou, né, a gravidez, junto com também o ator Orlando Bloom, foi, ela revelou num clipe muito maravilhoso, em abril, já teve neném, né, Katy Perry. Giovanna Eubank, a Dior, né, junto com Bruna Gagliasso, maravilhosa, que já é mãe da Titi, né, do Blaise, ela engravidou. E também já teve neném, foi uma gravidíssima, bem famosa. Outra que vai ter neném ainda, né, teve não, né, ainda Simone? Simone, Simone, né, da dupla Simone Simária, está no sétimo mês de gestação, e fez uma sessão de fotos, viu, inclusive já vão dar uma espiada aí nas redes sociais. É, tá lindíssima, grávida, e tá, já é mãe do Henry, de seis anos, e tá esperando aí neném. E também ela que causou na internet, Virginia, gente, do Zé Felipe, Zé Felipe da Virginia, esse casal que a gente ama tanto, né, o Brasil começou a amar, inclusive, né, teve um babado fortíssimo, porque ela tinha feito uma lipo LED, e até agora, gente, a gente procura a barriga dessa mulher e não acha, não é? Tá à espera da primeira filha, com o Zé Felipe, já tem nome, hein, Duda? A filha? Parece que é Maria Helena, né? Maria Alice, Maria Alice. Mas ela disse também que já começou a sentir as diferenças no corpo. Lindíssima a Virginia. Tem mais, babado? Olha, 2020 também foi o quê? O ano dos casamentos. Muita gente decidiu aí subir no altar, dizer sim, também de forma diferente, né, mais simples. Vamos às fotos? Fábio Assunção e Ana Verena. O Fábio Assunção que tá belíssimo. Quem mais casou? Lucas Lucco e Lorena Carvalho. Vai saltando. Quem mais? Ela casou, meu amor. De novo. Quem? Tô falando de quem? Da Rainha do Rebolado. Gretchen e Esdras. Que foi alvo, né, como sempre, das más línguas. Falaram muito da Gretchen, mas ela se pronunciou, disse que melhor casar várias vezes do que viver um casamento só que não dá em nada. Tô com ela, hein? Tô com você. Quem mais casou? Bárbara Evans e Gustavo Teodoro. Teve gente aqui que balançou a cabeça também. Acho que já casou várias vezes. Não vou nem dizer quem é. Pedro Scooby também casou. Não foi? Pedro? Eu nem sabia do Pedro Scooby. Ex da Anitta, viu? Casou também. Felicidades ao casal. Tem mais babado no giro? Da web? E pra animar nosso Réveillon, gente, em casa, hoje tem live de quem? Luan Santana, Bruno e Marrone e Barões da Pisadinha. Eu gosto, Barões. Baby Luke, você gosta? Barões da Pisadinha? Certamente. Tu dança, mulher? Ela vai dançar horrores. Vai causar. Olha, agora chegou o momento. Esse foi o nosso giro da web, tá, gente? Eu tentei, assim, trazer um pouquinho de cada coisa do que foi 2020 com o nosso giro da web. E agora, vamos começar? Baby Luke, olha, esse ano de 2020 foi marcado por vários acontecimentos. E, sem dúvida, a gente já quer saber o que a terapeuta holística Luane Macario tem pra nos contar sobre a previsão pra 2021, tá? Pode ser agora ou depois do intervalo? Agora? Então, vamos que vamos. Pisa pra cá, Luane Macario, bem-vinda, minha amiga. Feliz ano novo. Feliz ano novo, já. Um ano de Vênus com Júpiter, que significa a tua mãe, né, Afrodite? Afrodite. Minha gente, é um ano de Vênus e Júpiter. Excelente ano. O que significa, Lu? Bom, significa um ano muito próximo pras mulheres, muito próspero. É um ano próspero pra pequenos negócios. Porque a gente vai ver esse aspecto ruim da pandemia, que muita gente perdeu o emprego. Então, muita gente vai precisar se reinventar. A gente tem um periodozinho mais denso. Continua. Até março, principalmente pra nós brasileiros, por conta dessa confusão, tem vacina, não tem vacina. Então, a gente tem uma confusãozinha até março. Mas pra gente que segue a astrologia, a gente começa o ano dia 21 de março. Então, a partir do dia 21 de março, começa a Vênus e Júpiter. Começa essa grande emoção que é os aspectos mais femininos, os aspectos mais do lar, os aspectos que as pessoas vão começar a, inclusive, até deixar, por exemplo, de morar num grande centro, passar a morar numa cidade pequenininha. Ou então, aquela pessoa que tem aquele sonho da casa própria e ela simplesmente, ela diz, não, eu fico mais longe pra ter qualidade de vida. Então, isso. É um ano, é um ano, não é um ano assim maravilhoso, fantástico, mas é um ano que eu digo de pequenas conquistas. Por exemplo, aquela pessoa que quer engravidar é um ano positivo, vai conseguir se engravidar. Aquele ano que você quer aquele casamento, mas aquele casamento, como você mostrou, um casamento sem tanta pompa, né? Não é um ano assim estrondoso que você diz assim, ah, eu vou comprar tudo, mas aquela coisa... As noivinhas filhas, a noiva ali, ó. Aquelas coisas positivas de você, aquele sonho que você acalenta e que, de repente, você consegue. Então, esse é um ano positivo nesse sentido. Mas ainda não é um ano pra você soltar e dizer assim, ah, acabou a Covid. Certo. Acabou os vírus, não é. É, Monique, é um ano de responsabilidade. É um ano que você começa a observar o seguinte, vamos ter que conviver, infelizmente, com esses vírus. E que a gente vai ter que tomar atitudes, como foi o caso, por exemplo, de modificar a alimentação, de modificar hábitos e de valorizar também o mais que é, digamos, o mais aspecto de mais você ficar mais próximo de você mesma. Religiosidade. É um ano que você, o ano de 2020, as pessoas se uniram muito na fé. Foi. No ano de 2021, as pessoas buscam a sua verdadeira espiritualidade. Então, aquela, digamos assim, aquele medo que a gente tinha de morrer, a gente vai ver que não é tão assim. A gente vai ver que Deus é muito mais profundo do que a gente anda entendendo. Tá? As pessoas estão compreendendo isso, né? Isso, estão compreendendo que vai além daquele medo, o medo do sobrenatural também, aquela coisa que a gente vem batendo forte aqui, né? Lu, a gente vai falar sobre a vacina, tá, gente? Só que depois do intervalo. A Lu tem aí previsões sobre a tão esperada vacina. Volto já, tá? Não sai daí. Estamos de volta com o nosso Tudo de Bom, neste dia tão especial, último dia do ano. Deixa eu mandar um beijo pra quem nos acompanha nas redes sociais. Já vai seguindo a gente aí, ó. Tudo de Boa, Anderra e Aelle. Me segue também, Monique Freitas. Na live, estamos, deixa eu mandar um beijo pra você que tá comigo na live, lá no Facebook, TV Ponta Verde SBT. Um beijo pra Ivanildo, Aureliano, Maurício, Carlinha Santana, José, Carlos Leite. Meu beijo especial pra todos vocês, tá, gente? Obrigada pela companhia sempre. E vem comigo que eu tenho um recadinho pra você. O Vilar já tá aqui comigo. Oi, Vilar, tudo bem? Feliz Ano Novo, viu? Desde já. Que coisa boa. Vamos falar, gente, da Windmotos. Olha, é a sua concessionária, autorizada Suzuki em Alagoas, não é mesmo? Pensa o Suzuki, procure Windmotos. Confira os nossos lançamentos com modelos exclusivos de motocicletas de alta e baixa cilindradas. Temos as melhores ofertas à vista, na troca ou no financiamento, com os maiores prazos. Ou você também pode adquirir sua Suzuki pelo consórcio. Confira no WhatsApp. 98836-8927. Venha pra Windmotos e sai com sua moto hoje. Windmotos é sua concessionária, autorizada Suzuki em Alagoas. Olha só, já estão mostrando aí, hein? Deixa eu dizer onde é que fica, né? É na ladeira do supermercado aqui, extra, Mangabeiras. E o telefone é o 829-8836-8927 ou 3025-3355. Vilar, meu lindo, que moto é essa? Meu amor, hoje a gente trouxe pra vocês, pessoal de casa também, conhecer a Downtown 300i. É a mais potente da categoria. Além da beleza dessa moto, ela compensa bastante em desempenho, frenagem, com sistema de freio, de competição, aeroquipe. É sensacional pra quem gosta de viajar e aproveitar o vento batendo no rosto. Não tem coisa melhor. Muito bem, é linda demais. Maravilhosa. Obrigada, viu? Que é isso. Pela parceria, sempre feliz de 2021. Igualmente, feliz ano novo pra você e todo o pessoal da TV Ponta Verde, pro pessoal de casa também. Muito bem, beijo. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha, vamos continuar. Prepara, porque agora nós vamos falar. Baby Luke, você quer continuar as previsões? Todo mundo quer aqui, ó. Certamente. Vamos lá então, com a Lu, com a Alônia Macario. Lu, falar sobre a vacina. Eu sei que você tem algo aí pra nos contar sobre isso, né? O que é que as cartas revelam, Lu? Monique, o que eu vejo aqui com muita clareza é o seguinte. A vacina já aconteceu. A vacina tá confiável. O que precisa apenas são os homens começarem a se organizar pra vacinar, tá? Não é uma vacina que a gente diga assim que você vai ter uma reação, isso que tá sendo colocado, isso é... Obeira. Não confirma de jeito nenhum. Agora, o que precisa é o seguinte, são as pessoas, os homens que estão públicos, tomarem a decisão rápida de colocar a vacina. A vacina, inclusive, ela tem um aspecto do seguinte, de recomeçar o mundo, né? Agora, o que existe aqui também, Monique, que eu tô tirando a carta aqui, é uma coisa bem interessante que eu acho que a gente vai falar nesse programa, algo que existe, uma ameaça, que não é uma ameaça, digamos assim, palpável. O que é que eu posso dizer? Pode ter um vírus de computador, certo? Certo. Que alguém lance e nisso tem que haver uma movimentação mundial contra isso. Se eles conseguirem, digamos assim, segurar essa onda desse vírus, ótimo, beleza. E vai atingir todos nós? O mundo todo. Gente, olha, a Lu sempre acerta e a gente tem provas disso, viu? Tem tudo registrado. Então, vem uma ameaça aí cibernética? Uma ameaça cibernética pro mundo todo. Tipo assim, você tem seu aplicativo que você sempre usa, não é uma coisa que vão criar um aplicativo. Tá. Naquele aplicativo vai e simplesmente instala um vírus que vai tomar o mundo todo. Então, assim, se eles não conseguirem colocar um antivírus nisso, porque isso aqui já está, já tem gente sabendo. Isso é uma coisa que talvez a gente não saiba, porque não é nosso mundo. Já tá rolando. Mas já tá rolando, talvez dentro do mundo cibernético e agora é que a gente puxa, certo? E a informação, inclusive a gente tava se entreolhando, eu e Monique, disse que a gente ia revelar alguma coisa aqui nesse programa. Ai, meu Deus. Muito forte. E a gente tava se entreolhando as duas, sentindo. Foi. Já sabe o que é? Eu acho que seja essa ameaça cibernética. Nossa, gente. Então vamos ficar atentos, viu? É. Assim que a gente descobrir, você volta correndo pra gente falar sobre isso. E aqui é o seguinte, eles têm que, é como se fosse um acordo, Monique, é um acordo assim, mas pela paz mundial. É um acordo que, digamos assim, os cibernéticos aqui, eles entraram nessa história, pra que você possa ter mais acesso à educação, um mundo mais justo. Nossa, gente, me arrepiei toda. Lu, segura aí. Veja se... Nem a gente esperava. Nem eu esperava essa previsão da Luane. Eu vou dar um recadinho, você vai respirando e vê se vem mais coisa. Tá joia. Coisas boas, hein? Coisas boas sempre. Deixa eu dar um recadinho pro pessoal que tá em casa, gente. Olha, é o seguinte. Na tela pra você. Olha, o ano novo tá chegando, né? Tá aqui, tá pertinho. E a líder preparou uma liquidação do tamanho do seu bolso. Chegou a Mega Leak da Líder Magazine. Toda loja com descontos imperdíveis pra arrumar seu look pra virada do ano e estrear 2021 com o pé direito mesmo. Mas não é aquela promoção de três, quatro peças com descontinho, não. São centenas de milhares de produtos com descontos de até 60%, 60%. Aproveite, tá? Vestidos estão a partir de 30 reais. Sapatilhas a partir de 20. Onde é que você garante um look por 50 reais, gente? Só na Líder. A Líder fica no shopping em Guatemi, Maceió, né? Quer comprar de casa? Também pode. Tem a Líder Zap, que leva a Líder até a sua casa com segurança. Ligue agora mesmo. 21-2018-05-51. Ou aponte agora mesmo a câmera do seu celular aqui, ó, pra telinha. E aproveite pelo Zap. A Mega Leak da Líder. Líder, a gente se completa. Pessoal, vocês viram que a Lu, né, já tem previsão aí de uma ameaça cibernética. E eu fiquei, passa daqui a Luana, disse, Mônica, eu tô sentindo alguma coisa. E veio, né? Na hora certa veio. Veio. Lu, eu queria que você falasse agora. Tem mais novidades? Eu tô achando assim, que tem algumas novidades. As novidades são as seguintes. Se eles conseguirem... Não é só essa vacina, tá? Vai ser feita uma outra vacina. Ou um vírus mais forte que tá aqui. Aquele vírus da Inglaterra, do Reino Unido. Então, vai ser assim. Eles já estavam pesquisando. E é uma coisa, assim, que vai ser feita. Enquanto não surgir essa vacina, haverá ainda ameaça, tá? Principalmente até março. A gente vê o mundo, de certa forma, até julho, tendo esse momento, assim, procurando as economias se organizarem. Quando chegar em julho, eles têm já resposta pra esse vírus, esse autovírus. Mas é como se fosse também para outros vírus. Então, significa, assim, que os médicos vão chegar a uma conclusão de que você, pra ter boa saúde, você tem que reforçar a alimentação em algumas coisas básicas. Alguns suplementos também vão começar a aparecer com muita facilidade. Pra reforçar a nossa imunidade. Isso, a imunidade. Então, assim, é um ano que a gente tem que ter paciência, tá, Monique? Mas a tecnologia vai estar ao nosso disposto. Apesar dessa ameaça aí, né? Apesar dessa ameaça, que essa ameaça nem eu tava preparada. Não, nem eu. Veio aqui agora com as cartas. Lu, qual a orientação pra gente, como seres humanos? Rapidinho, pra gente encerrar. Deixa a sua mensagem também. Eu acredito que é não ter pânico, tá? Ter confiança mais na espiritualidade e em Deus, né, que nos criou. A gente tem nosso tempo aqui, que a gente tem que usar muito bem. Esse tempo a gente tem que usar pra fazer a gente feliz e aos outros felizes. Complicou, gente. Não é amor. Larga. Larga aquilo que te dói. Larga, deixa, deixa aquilo que te dói e segue em frente, sem magoar os outros. Esse é o conselho pra 2021. Muito bem. Baby Luke, tem um tempo ainda? Eu posso puxar um cartão? Eu quero, Laura. Eu vou puxar. Eu quero alguma coisa pra minha vida, Lu. Vai, pode falar, fala tudo. Vai. Quero saber, posso puxar? Três cartas. Rapidão, hein? Laura Lima já tá aqui, ó, de olho. Ele ama as previsões, já, Lu. Uma. Duas. Essa veio. Vamos lá. Ai, tô tremendo. Três. E essa aqui? Bom, é um ano que você vai encontrar a sua verdadeira espiritualidade, tá? Não significa abandonar a sua fé, mas é um ano que você vai se encontrar dentro do que você já faz com a espiritualidade, com a sua religiosidade, com a sua família, mas de uma forma muito íntima. De uma forma muito assim, de agora eu me ancorei espiritualmente. E também tem uma coisa assim que pra você, vai chegar uma hora nesse ano, tá, Monique? Eu não sei, mais ou menos um mês, não tô com a intuição desse ponto, mas você vai ter que tomar uma decisão. E é uma decisão muito boa, pausada, em pessoas muito assim, profundas, em pessoas muito que tem o pé no chão, pra te dar uma aliança contratual, uma aliança assim, muito bacana. Mas assim, nada que te quebre assim, que você diga que vai se fazer uma grande revolução, mas é algo bom, muito poderoso. Talvez você desenvolva uma marca, talvez você consiga fazer alguma coisa assim também, além da televisão. Gente do céu! Baby look, né? É isso? Que rosa, mulher! Mulher! Laura Lima tá louco pela... Na sua hora, eu vou puxar a sua carta ali, ao vivo, no telão. Algo mais louco pra gente ganhar? É, aqui fala de uma mudança de casa. Olha ela, gente! Baby look! Mudança de casa. E assim... Chama a sorte. E muito sucesso, muita coisa assim, você vai ser chamada pra, talvez, apresentar coisas, assim, pras pessoas. Olha aí. Ah, aqui, há um outro momento pra você conseguir, assim. Mas não é só dinheiro, não. É uma questão que vem também com sucesso, com visibilidade. Amei, amei. Muito obrigada, Lu. Lu, encerrar o ano ao seu lado é tudo de bom, minha amiga querida. Tá toda linda, né, gente? Eu tô, é. Olha o look lindo, toda ruiva. Obrigada de coração, tá? Tá. Pela companhia sempre. Pela companhia sempre. O ano todo eu tô até emocionada, né, com essas previsões. Mas, assim, a Lu é uma parceiraça nossa. E um beijo grande. Deus te abençoe muito. A todos nós, abençoe os lares alagoanos, que deixa entrar os anjos, gente. Deixa a mágoa de lado, deixa o rancor de lado, deixa entrar os anjos. Os anjos estão aí pra nos ajudar com a intuição, com essa intuição que vem aqui. Isso é coisa de anjo. Coisa linda. Gente, olha, eu vou me despedindo de vocês ao lado da Lu mesmo, dessa minha parceira linda demais. Super beijo. Feliz ano novo. Que tudo se renove, se reinvente, seja feliz. Trate de ser feliz. Chega chegando o Lauro Lima. Eu vou puxar a carta pro Lauro Lima, tá? Vou sair do roteiro da gente. Ele tá esperando já. Ele tá esperando a gente. Ele quer. Ele quer saber o que é que 2021 reserva o Lauro Lima, pessoal. Lauro, meu amor. Tá pronto? Olha aqui, Lu. O Lauro tá aqui na telinha. Lauro Lima. Joga aí, Emani, boas vibrações. Que é a carta agora pra você. Tudo bem? Lu, Manique, bom dia pra vocês. Bom dia. Muito tempo atrás, tinha um cara, ele não era astrólogo, mas ele era um visionário. Ele disse assim, ó, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Luiz Gonzaga Júnior. Gonzaguinha. Apesar de tudo que a gente passou, que a gente viveu, vem-te embora 2021, que eu tô aqui, ó, todos trabalhados no pronto pra te encarar, meu. Gostei. Peraí, deixa eu tirar a carta dele. Já tiramos. Já tirou. Deixa eu falar. Olha só. Vai. Lauro, é o seguinte. Você tem um ano muito próspero, tá? É um ano bom pra negócios. É um ano que você consegue fazer bons negócios. É um ano que aparece realmente uma condição financeira da qual você se lança. Então, essa forma de você aparecer, essa forma de você cativar, vai tá muito forte. Agora, é o seguinte. É o ano que você vai ter que tomar decisões fortes com a saúde. Sabe aquilo que a tua esposa fala, ó? É isso que você tem que fazer. Porque também é um ano de divisor de águas. Se você faz aquilo pra sua saúde, você vai dar o pulo do gato com muita saúde pro restante de muitos anos. Mas também, se você não fizer, vai ser cobrado pra você. Tá? Perfeitíssimo, Lu. Tá bom? Entendeu direitinho? Primeiríssima. É cada um dado. Tem o que embora, tá, Lauro? Boas vibrações pra você. Eu amo as previsões da Lu. Ela é, como eles lá na minha terra, é batata, filho. É tira e queda. Um tempinho atrás, Lu, você fez uma previsão, mas menino, foi assim, ó. Sim, eu lembro. Eu lembro. Você disse, pense. Aí eu falei, pensei. Você disse, não vai não, não foi. Não foi. Não foi, é? Isso, isso. Eu deixei bem pra você, pra você sentir bem. Porque isso é muito bom, a gente tomar as decisões da gente. A gente pegar um oráculo e a gente, de repente, tomar as decisões. Porque a vida é criada a cada momento com as decisões. Essa decisão que você tem que tomar pra sua saúde. Mas não se preocupa, não. O aspecto financeiro tá ótimo pra 2021. E olha, vai comprar aquele carro que você quer, que você fica paquerando e não diz pra ninguém, tá? Olha ele, Baby Luke! Menino! De carrinho novo, de carrinho novo, hein? Lu, eu já falei que te amo. Beijo, Lauro Lima. Beijo pra quem tá aí em casa. Beijão, meninas, pra vocês. Até ano que vem. 2021, ó. Feliz 2021 pra todo mundo. Com tudo aquilo que...